Olá, crianças! Eu sou o tio Igor e nós vamos falar hoje sobre a água. Nós vamos falar sobre a água que se encontra aí na sua casa, as formas que ela fica na natureza. Nós vamos ter, então, a água líquida, nós vamos ter a água sólida e nós vamos ter a água gasosa. Então veja no vídeo que vai ser exibido agora as formas da água que eu acabei de falar, que você encontra na sua casa. E você fará isso juntamente com o seu pai, com sua mãe, com sua tia ou seu irmão mais velho que seja responsável por você. Então nós temos a água líquida na temperatura ambiente. Olha só! Agora nós vamos ver a outra forma da água, que é a forma sólida, o gelo que você encontra no seu congelador. E o gelo é gelado. Estou segurando uma pedra de gelo, ela é gelada. Agora nós vamos ver a água na forma gasosa. Veja o vaporzinho subindo. Está muito quente, eu queimei minha mão. Então é muito importante que você faça isso com o adulto. Criança, não pode se aproximar de coisas quentes, pois é perigoso. Olha só o vaporzinho subindo. Estava muito quente, eu enrolei um paninho para não queimar minha mão. Então, vocês gostaram? Até a próxima videoaula. Espero que você faça essa experiência na sua casa. E não se esqueça, com todo tipo de cuidado e sempre com um adulto. E aí Tchau!